Hoje você sai do anonimato, vai acordar com o Instagram bombão Milhões de comentários na sua última foto Já que tudo que eu fiz de certo pra você só deu errado Agora eu vou pagar de louco e fazer o contrário Você tá te cuidando de mim? Eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer Vou invadir a lágrima do embaixador, aproveitar que ele tem muito seguidor E pedir pro povo descer uma mensagem, hashtag volta pro Felipe na sua última postagem E eu vou ter que saber isso, mas você vai voltar Antes de ver no seu fote, isso aqui fofoca Você tá mesmo preparada pra acordar Com o Léo Dias botendo na sua porta Eu vou ter que saber isso, mas você vai voltar Porque eu sei esse é o que eu sei de você Vale, será que nós te vamos brilhar Ou a gente se encontrar de férias com ele Eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer o contrário Qualquer um nome de você já vai voltar Eu vou me invadir a lágrima do embaixador Eu vou invadir a lágrima do embaixador Eu vou me invadir a lágrima do embaixador E aproveitar que ele tem muito seguidor E pedir pro povo descer uma mensagem É que pega e volta pro Felipe É a sua última postagem Eu não tenho que fazer isso Ou você vai voltar Pra você viver nossa fome Está de conforto Você tá mesmo preparada pra acordar Com o meu dia Tô abrindo na sua porta Eu não tenho que fazer isso Ou você vai voltar Esquece esse ranço Que a gente o amei Pra esperar a vida se baguncear Com a gente se encontrando De festa com ele Hoje você sai do anonimato Vai acordar com o Instagram bombando